Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, galera, agora pro vídeo Fala aí, pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys Tô hoje em mais um dia aqui no csv.net com 400 dólares E, mano, hoje o meu objetivo aqui é tentar sair com uma faquinha bem top Vou tentar profitar bastante aqui, velho Eu vou abrir 4 lulas de começo Torcer pra vir uma Fire Serps, uma C-Move, uma Blaze Quem sabe uma Poseidon Beleza, mano, a gente já começou com um... Isso foi muito profit 60, 25, 23, 10, 119 40 dólares de profit Não foi tanto igual esperava, mas tá ótimo, cara Foi 30 dólares de profit, na verdade, né? Então tá ótimo Tá, mais um Beleza, se essa desolate vinte e cem dólar Que tá vindo em cara Pode ser um profit, tá? Não foi Vou abrir mais 4 Vamos ver Cara, a Lula hoje tá com um cara que vai dar bom Pessoal, ganhamos 123 dólares Cadê o telefone aqui? Vamos ver Estão vindo instalar aqui a segunda net Se as lives voltarem Leonor Tá 49 Doze Quantos temos? Estamos com 300 e nove Tomou um pouquinho de prejuízo não É Tomou um pouquinho de prejuízo aqui, velho Vamos ter dado bom Algumas outras deu ruim Vamos abrir 4 rápidos aqui Deu ruim Mais 4 rápidos Deu bom Mais 4 rápidos Deu ruim Mais 4 rápidos Hidroponic Beleza Interessante Tá bom Muito bom Tá Nossa, essa daqui deu ruim agora Quantos? 410 Manos Eu vou logo pro upgrade, velho Não vou enrolar muito, não Não, eu não vou pro upgrade, mano Eu vou abrir caixa de faca Bora lá Duas caixinhas de faca Tô confiante que vai vir uma faca top pra gente Ou não, né? É Manos, upgrade Vou escolher uma faca, guys Butterfly Butterfly Mano, só vai Confio Veio Veio Beleza Manos, eu vou tirar essa Butterfly, cara Eu vou tirar essa Butterfly E vamos só pro desencarro de consciência Então, 135 dólares Vamos tentar uma alta Aqui Ó, FlipTagRtug Vai, 34% Se der ruim Já tá no Já tá no Profit Tá, deu ruim 5 Bonus Points Meu Deus do céu 5 Bonus Points Foi 80 dólares Isso foi demais, cara Isso foi demais Gote pra caralho Então, vamos pegar isso daqui E Vamos Tentar Essa carambite 28% Deu ruim Guys Vou solicitar essa Butterfly E daqui a pouco Eu volto aqui com vocês Na hora ela chegar Pessoal, chegou aqui a faca Ela veio Bem desgastada Butterfly Case Harned Ela veio pra gente 401 dólares 1.700 300 Dólares em reais 1.588 2.100 Vamos ver Como que ela tá dentro do jogo Vamos dar uma olhada Depois a gente Cancela E troca Por outra skin Do valor Se ela não tiver Muito legal Vamos ver aqui Tá Tá horrível Não vou aceitar Tchau 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 Tchau